O governo Bolsonaro está rompendo, está traindo o seu ideal libertário, o seu ideal liberal. Ele se elegeu com essa bandeira, colocou Paulo Guedes lá, que é um professor da escola de Chicago, e está fazendo tudo o contrário que prometeu. Ele fez o quê? O que sempre o Estado fez no Brasil. Faltou dinheiro no caixa, tasca imposto nas costas dos trabalhadores. Não devia ser assim. O que se devia fazer é apertar a máquina, enxugar o Estado, investir em privatizações, mas não. Veja, nós privatizamos muito pouco, quase nada, nos últimos três anos. Conseguimos avançar um pouquinho na infraestrutura, é verdade, com ferrovias e aeroportos, mas só aí. Qual grande estatal foi vendida de fato? Nem os Correios nós avançamos. Nem o Banco do Brasil, que o Guedes falou naquela famosa reunião, que estava prontinho para ser vendido, vocês lembram? No começo do governo, naquela reunião que o Moro pediu para sair, não avançou. Então, ou seja, nós não avançamos de fato nas privatizações, alguma coisa de perfumaria foi feita, mas não avançamos. E quando falta dinheiro no caixa, se aumenta o imposto. Aí fica fácil governar, gente, porque daí é o seguinte, eu posso ter um descontrole de gastos, eu posso ter privilégios exagerados para a classe dos seus aores públicos, eu posso fazer o que eu quiser e quando faltar dinheiro, aí eu aumento o IOF. E o medo do mercado é real, que o ano que vem aumente mais ainda. Então, nós precisamos romper com essa lógica no Brasil de que as coisas se resolvem aumentando impostos. Nós temos que diminuir os impostos e veja, Pedroso, como o discurso do governo é contraditório, que daí o presidente fala assim, eu vou baixar o imposto da gasolina, tudo bem, e aumenta o IOF, ué, mas ou baixa impostos de maneira efetiva e ampla ou aumenta. Não dá para ficar fazendo populismo. Quando o povo reclama demais, eu falo que eu baixei, mas daí lá no IOF eu aumento para aumentar meu caixa. Está confusa a política do governo e o Paulo Guedes está perdido. A sensação que eu tenho é um Paulo Guedes perdido, perdido. A inflação descontrolada e o Paulo Guedes que ajude o presidente dele. Porque quando o povo começar a se encher o saco de chegar todo dia no mercado a preço mais alto, vai sobrar para o presidente e para o Paulo Guedes. O IOF, ouvinte, ele afeta a tua vida de várias formas. Ele afeta a tua vida no custo todo da produção, porque as indústrias, as empresas, elas tomam crédito, elas tomam empréstimo. Então agora o empréstimo, esse dinheiro ficou mais caro. Ela afeta a tua vida se você precisar financiar um imóvel. Ela afeta a tua vida quando você atrasa o teu cartão de crédito, quando você entra ali no cheque especial. Mas a justificativa aqui deles falam, olha, a gente precisava apontar de onde sairia o dinheiro por conta da lei de responsabilidade fiscal. Ouvinte, não se deixe enganar, tá? Não se deixe enganar. A lei de responsabilidade fiscal fala o seguinte, por uma despesa contínua, que é o caso de um auxílio como esse, você precisa apontar de onde vem o dinheiro. Você não precisa dizer que você vai arrecadar mais para isso. Você pode simplesmente apontar que você vai gastar menos. Você vai dizer, olha, vou cortar essa despesa, que equivale a esse valor, e a partir daí eu vou investir nessa questão do auxílio emergencial, auxílio Brasil, qual quer que seja o nome dele. Agora você tem um grande problema estrutural no coração da máquina pública brasileira. Você falar em corte de despesa da urticária, sangra. Por mais que às vezes o discurso seja liberal, na hora de você ali olhar a tua planilha de custos e começar a cortar, olha, eu não vi. E muito menos em ano eleitoral. A gente está chegando em ano eleitoral e eles querem me dizer, olha, nós vamos equiparar com outras despesas e vamos cortar isso daqui. Olha, eu tenho dificuldade de acreditar. O ouvinte sério aqui já lembra de alguma vez em ano eleitoral algum governo cortando despesa? Eles aumentam, eles ligam o turbo. Vão lá, querem inaugurar mais, querem comprar mais, querem contratar mais gente. É isso daí. Agora, uma das despesas, já que a gente fala, ah, vocês só criticam, vocês não fazem sugestão nenhuma. Quero dar uma sugestão lá para o pessoal do Ministério da Economia. Ouvinte, quem tem acesso lá, me ajude. 35 bilhões, 35 bilhões, tá? Que é muito mais. É quase o equivalente ao valor total do orçamento do Bolsa Família. É o que é destinado para emendas parlamentares. Entre aquelas emendas do relator que dão quase 19 bi, mais as emendas tradicionais dos parlamentares. Por que ninguém está falando desse dinheiro? Ah, é por conta da governabilidade. Mas então por que não usa essa governabilidade para aprovar outros projetos? Porque está custando caro essa governabilidade. Ah, então vamos falar de uma outra despesa? O fundo partidário e o bonde do bilhão do fundo eleitoral. Estão falando aí, se aprovarem só o 2 bi mais o fundo partidário, a gente já chegou em 3 bi. E aí? E esse dinheiro não poderia ser utilizado ali num acordo pelo bem do país para não precisar aumentar a carga tributária? Mas aí dá trabalho. Aí não dá, tem que cortar privilégio. E cortar privilégio de político é uma coisa que a gente não está acostumado a ver. É isso, eu vejo o pessoal olhar, o bolsonarista mais radical dizendo, mas veja, o presidente não pode fazer nada sozinho. Mas ele não pagou o centrão. Qual o papel do centrão? Ele deu o ministério, inclusive da Casa Civil, para o centrão? Ele está pagando as emendas religiosamente em dia. Mas você tem que ter o centrão no governo para ter governabilidade? Então o centrão que faça parte dele, que o governo articule para conseguir vender as estatais? Os Correios, pelo menos? Pelo menos os Correios, para terminar o governo dizendo que fez alguma coisa. A política econômica está confusa e precisa resolver. Precisa resolver. Porque ela vai se deteriorando cada vez mais. O monstro da inflação está ali, sabe, no armário? Ele já está com a porta entreaberta, olhando. E ele adora o Brasil, porque o Brasil adora uma inflação. Nós vamos perder, talvez, a maior conquista econômica da história do Brasil. Pelo menos a história recente, que é o Plano Real. A inflação está chegando. Então, a duras penas, nós conseguimos manter o Plano Real até aqui. Ele foi uma vitória da população brasileira. Nós não podemos perder isso. Senão a coisa vai ficar muito complicada.